E como principalmente a gente falando de longas distâncias, pô, você trabalha, cara, como é que você conseguiu encaixar isso na sua rotina familiar? Isso. Porque a família faz parte do treinamento, faz parte do todo, o trabalho faz e a gente tem que encaixar isso. E as pessoas acham, pô, vou correr 60 quilômetros, vou correr 89 quilômetros, eu não vou ter vida, né? Como é que você conseguiu encaixar isso, como é que você viu isso até você chegar nesses primeiros 60 quilômetros e depois na sua caminhada? Porque até hoje você está treinando. Então, eu trabalho, trabalho 8 horas e ainda tenho dois filhos, né? A esposa e mais dois filhos. E assim, a minha rotina é realmente de chegar em casa, pegar os minhas na escola, depois ainda faço todas as atividades com eles em casa. E assim, o meu treino era treino de manhã mesmo. Eu acordava cedo, né? 5 horas da manhã, treinava cedo. E às vezes na hora do almoço, né? Esse clima seco aqui de Brasília, então como era naquele primeiro semestre ali, até que dá pra... Fica mais ameno. Fica mais ameno. Mas assim, eu tive que combinar também, né? Assim, aquela... Fazer um acordo em casa. Fazer um acordo em casa com todo mundo. E a família tem que estar junto, né? A família tem que estar junto. E assim, no final de semana, você vai sair. Ah, tem uma festa. Ó, mas eu vou pra festa, mas eu tenho que chegar cedo porque eu tenho que treinar no dia seguinte, né? Ou então já combina, né? Ó, não tem treino na manhã de manhã porque tem uma festa muito importante. Porque é uma festa muito importante, né? Então, assim, muitas vezes a gente também tira esse lazer um pouco. Mas não, dá pra você encaixar isso também, né? E eu tinha isso em mente, né? Porque em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa com a família pra poder treinar. Eu sempre tentei privar do meu, assim, do meu, né? Assim, por exemplo, eu tenho que acordar cedo. Então eu vou acordar cedo. Por quê? Porque à noite eu sei que eu vou estar com os meninos, que eu vou ter que chegar em casa, vou chegar cansado. Tem que já estar com tudo feito do treinamento. Tudo feito. Porque senão acaba virando uma grande bola de neve, né? Você fica angustiado que tem que treinar, não treina direito, não tá com a família direito também. Você vai estar cansado. É, e acaba que tá ruim dos dois lados, tanto do treino quanto da família, né? E aí é a disciplina que entra como grande chave pra isso tudo, né? Você conseguiu se disciplinar, se regrar nesse sentido. E aí E aí